A Capcom declarou recentemente que está querendo expandir os remakes de Resident Evil para títulos não numerados e spin-offs para os jogos que não são da série principal. Só que eu fiquei numa dúvida, porque o Cold Verônica, ele não é um spin-off. Será que agora ele é? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, eu sei que eu tô sumida de fazer vídeos por aqui. Ai gente, olha, sério assim, um dia, apareçam nas lives, que aí nas lives a gente conversa melhor, um dia eu explico tudo, eu tô meio birutinha. Mas enfim, estou aqui para trazer o último assunto, os últimos assuntos, na verdade porque eu tô gravando mais de um vídeo, tá? Os últimos assuntos sobre Resident Evil aqui com vocês. E a novidade agora é que a Capcom tá querendo expandir os seus remakes de Resident Evil para jogos que não são os títulos principais, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, você já sabe, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, se você não for um inscrito, para você deixar o seu like, porque o like me ajuda muito, porque assim, quanto mais likes e mais engajamento, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que as pessoas estão gostando do assunto, e aí ele recomenda para mais pessoas e com isso o canal cresce. Então também compartilhe com seus amigos, que é para a gente continuar expandindo aqui no YouTube também. Bom, gente, essa declaração veio durante uma reunião de acionistas ali da Capcom com seus acionistas. Essa informação foi reportada pelo site internacional Games Radar, e depois quem repassou essa informação foi o Eurogamer, né? Então foi assim que a notícia se espalhou, digamos assim. E aí a Capcom, durante essa reunião, ela teria sido questionada se ela pretende fazer, entre aspas aqui, remakes apenas dos principais jogos numerados da série Resident Evil. E a resposta deles foi a seguinte, vou abrir aspas aqui também, estamos conversando sobre a futura expansão desta série, para que ela possa ser apreciada por um público amplo. Então seria uma coisa de aumentar os números de remakes, fazer remakes de outras coisas, né? Fazer remakes de outros títulos da franquia, não só dos títulos numerados e da série principal. E aí, quando você fala em um remake de Resident Evil Code Verônica, as pessoas logo pensam, opa, então se a Capcom falou que ela vai expandir para spin-offs, temos a chance de ter um remake de Code Verônica. E sim, nós temos a chance de ter um remake de Code Verônica. Recentemente eu até gravei um vídeo falando sobre alguns rumores de um remake de Resident Evil Code Verônica, que de acordo com esses rumores já estaria em produção não sei quantos milhões de anos e tudo mais. E, enfim, depois vocês vejam aí esse outro vídeo. Mas a questão é a seguinte, se eles estão querendo expandir para spin-offs, tem um pequeno problema. Porque, tecnicamente, o Code Verônica não é um spin-off. Ele é um jogo da série principal, mesmo ele não sendo um numerado. A gente não pode esquecer que o Code Verônica é meio que uma sequência do Resident Evil 2 pela parte da Claire. Porque é a partir do Code Verônica que a gente vê a Claire se reencontrando com o Chris e, por exemplo, o retorno do Asker. Então você falar que o Code Verônica é um spin-off, você reduzir ele a um spin-off, é meio complicado, tá? É um pouquinho complicado, porque ele é um jogo bem importante para a franquia. E só lembrando, gente, que spin-off não quer dizer que não é canônico, tá bom? O spin-off, ele é um jogo que pode ou não ser canônico, aí vai da decisão deles de canonizar ou não. Mas, por exemplo, a gente tem spin-offs que são os Revelations. E os Revelations, eles são canônicos. Inclusive, eu acho que os próprios Revelations são muito importantes para a franquia. Chamar eles de spin-off é meio zoado, mas aí eu não trabalho na Capcom, eu não trabalho na empresa. Se a empresa, sei lá, toma como spin-off, é tomado como spin-off e é isso aí, sabe? Mas o fato de ser um spin-off não quer dizer que não é canônico. Ele apenas está contando uma história que não necessariamente faz parte da história principal. Então, ali na história principal, você tem a luta contra o bioterrorismo dos stars, depois passa para a BSAA. E essa seria meio que a linha principal, né? E aí, no meio, a gente tem ali, claro, arcos que se abrem e se fecham. E o spin-off, ele é como se fossem ramificações. Então, você pode contar outras histórias ali nos spin-offs para complementar essa história principal, entendeu? Então, basicamente, o spin-off, ele é isso. E o Code Verônica, ele não é isso. Pelo contrário. Eu acho que o Code Verônica, ele é um jogo que conta coisas importantes demais para ele ser um spin-off. Vocês não acham? O que me acende um outro alerta, porque se a Capcom, às vezes, trata os seus jogos principais, como, por exemplo, Resident Evil 3, que ganhou aquele remake, e ele é um jogo da série principal, porque ele é um jogo numerado, Resident Evil 3, como que ela trataria o spin-off, então? O que ela faria com o remake do Code Verônica? Ela jogaria na mão de uma equipe menor? Sendo que o Code Verônica, ele é um jogo de escopo bem grande. Eu tenho essa preocupação. Eu acho meio esquisito, sabe? Porque se com o 3 ela fez isso, imagina que ela não faria com um jogo considerado spin-off. Um jogo considerado universo expandido, sabe? E ainda sobre um remake de Resident Evil Code Verônica, eu até citei isso no meu vídeo sobre os rumores de um remake de Resident Evil Code Verônica, coisa de Reddit, tá? Mas isso que eu vou dizer não é coisa de Reddit, tá bom? Então, isso saiu do próprio Kawata-san, que é atualmente um dos produtores de Resident Evil, e ele foi questionado sobre um futuro remake de Resident Evil Code Verônica, e ele disse o seguinte, abre aspas aqui. Ele não disse Nick Sinek não, tá? Mas aí ele disse, aparentemente os fãs ficaram felizes em ver Claire e Chris juntos no Death Island. Sendo que o Death Island é a animação mais recente da franquia, né? E sim, Claire e Chris dividem a cena algumas vezes. Eles são ali o elenco principal, né? A gente tem cinco grandes heróis reunidos nessa animação. Inclusive, você pode ver a análise sem spoilers que eu fiz. Eu vou deixar na tela final e também, enfim, procurei no canal. Porque se eu falar que eu vou deixar na descrição e nos cards, depois eu esqueço. Então, enfim, vou deixar na tela final, tá bom? Na tela final é mais certeza. Mas assistam depois, tá? Ele não disse nem que sim, nem que não. Mas ele disse, ah, a galera gostou, né? De ver Claire e Chris juntos. É, então. E aí, ficou em aberto isso também. Então, talvez seja uma coisa, sim, que tá sendo levada ali pra uma discussão, pro futuro fazer um remake de Resident Evil Code Verônica. Algo que eu não acho de forma alguma impossível de acontecer. Pelo contrário, a galera tá pedindo bastante. E o Resident Evil 2 ganhou um remake porque a galera estava pedindo bastante. Lembrando também que a gente ainda tem aí uma possível DLC de Resident Evil 4 no caminho. E apareceram conquistas recentemente de Resident Evil 4 Remake na Steam. Então, é capaz que a gente tenha, sim, uma DLC de Resident Evil 4 que a gente tá especulando que seja o Separate Ways, que seria o lado da história, a visão da história, a perspectiva da história do Resident Evil 4 pela visão de Ada Wong. Então, eu acho difícil que a gente tenha qualquer informação sobre um novo remake agora, tá? Porque a gente tem, nesse momento, uma pendência ainda com Resident Evil 4 Remake que saiu em março desse ano. E dito tudo isso, a minha opinião a respeito de fazer mais remakes de Resident Evil e não ficar só nos títulos principais da franquia, nos numerados e tudo mais, é a seguinte. São três pontos, na verdade, que eu tenho aqui, tá? Primeiro de tudo, eu continuo dando prioridade a jogos novos, claro, porque eu quero ver a continuação da história, tá? Isso fica bem claro. Até porque eu acho que os remakes, algumas vezes, eles podem bagunçar um pouco a linha do tempo. Tanto que é aquilo que eu já cansei de falar aqui no canal pra não ficar louca, eu considero duas linhas do tempo. A linha do tempo dos clássicos e a linha do tempo dos remakes. E aí, algumas coisas estão presentes nas duas linhas do tempo. Porque é isso, a minha saúde mental agradece, tá? Então, eu vou preferir sempre anúncio de jogos novos, tá? Porque eu quero ver a continuação dessa história. Eu quero ver um Resident Evil 9. Eu quero ver o que eles vão fazer num Resident Evil 9. Tenho medo? Tenho medo. Mas eu quero ver o que eles vão fazer num Resident Evil 9, entendeu? Mas o meu segundo ponto é que, ainda assim, se for pra fazer um remake, como eles fizeram com Resident Evil 4, ou seja, um remake bem feito, já tem meu apoio. Apoio incondicionalmente. Porque vocês sabem o quanto eu amei o remake do Resident Evil 4. Eu acho ele melhor que o original. Pois é. Pois é. Eu, Monique, acho que um remake de Resident Evil 4 é melhor do que o jogo original de Resident Evil 4. Pois é. É estranho falar isso, sair da minha boca. É bem estranho, mas é a vida. As coisas são como elas são. O coração quer o que o coração quer, na verdade. E o meu terceiro ponto é, se for pra fazer de qualquer jeito, igual fizeram com Resident Evil 3, aí eu descarto. Aí não precisa. Aí deixa Code Verônica quieto, que é esse medo que eu tenho de um remake do Code Verônica. porque se eles fizeram o que fizeram com o 3, que é um jogo da série principal, um título numerado, um título, um dos títulos principais da franquia, imagina que eles não fariam com um jogo que eles consideram de, ai, é um spin-off, é uma expansão, é um jogo menor, menor em importância, não em tamanho, tá? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, lembrando que a gente vai comentando as coisas aqui sempre com o pé no chão, tá bom? Então, às vezes sai um rumor, eu vou trazer vídeo aqui de rumor, mas sempre com aquela coisa de pé no chão. Eu não quero ficar fazendo alarde do tipo, ai, olha, meu Deus, será que vem aí um remake do Code Verônica e tudo? Ai, meu Deus, será que eles já estão produzindo? Eu não tenho como saber, gente, eu não trabalho na Capcom, tá? E eu também não quero ficar levantando expectativas em vocês pra depois todo mundo se decepcionar, inclusive eu que sou fã também, né, gente? Então, eu tento manter sempre o pé no chão, eu prefiro assim, eu não sei como vocês preferem. Quando eu falo, às vezes, essas coisas de dar uma puxada pra baixo, sabe? É mais pra vocês não se decepcionarem com as próprias expectativas, eu não tô queimando o sonho de ninguém, não é isso, tá? É só porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade, a gente tem que ser realistas, tá? Mas sonhar, sonhe, sonhar de graça, eu tô sonhando que Jill e Leon serão parceiros no Resident Evil 9 e que a gente vai voltar a ter trama conspiratória e política em Resident Evil, porque sonhar é de graça. A gente ainda, ainda não é taxado por sonhar, ainda, tá? Ainda. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo no player. Se não tiver o botãozinho, tem link na descrição também e a partir de R$2,99 por mês, você já apoia o trabalho que eu faço aqui no nosso site, que é o residentevodatabase.com e também nas demais redes sociais em que estamos presentes. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!